Cantar Noel sempre é muito bom E vamos lá Agora vou mudar minha conduta Eu vou pra luta Pois eu quero me aprumar Vou tratar você com força bruta Pra poder me reabilitar Pois essa vida não está chupa E eu pergunto com que roupa Com que roupa que eu vou Pro samba que você me convidou Em São Paulo, não é minha cumara? Com que roupa Eu vou com que roupa que eu vou Pro samba que você me convidou Agora eu já não ando mais pagueiro Pois o dinheiro não é fácil de ganhar Também eu não trabalho na Vale Tô sempre caindo, né? Ele vem sendo um cara trapaceiro Não consigo ter nem pra gastar Eu já corri de vento em roupa Mas agora com que roupa? Diz com que roupa O samba que você me convidou Há mais de um mês Com que roupa? Com que roupa que eu vou Pro samba que você me convidou Eu hoje estou pulando com o samba Pra ver se escapa Dessa praga de urubu Mendo Lá estou coberto de farrapo Coríntia Eu vou acabar ficando novo Meu palito a virou estopa Eu já lancei mais com que roupa E com que roupa E eu vou Pro samba que você me convidou Fala sério, com que roupa que eu vou? Com que roupa Eu vou com que roupa que eu vou Pro samba que você Eu disse é na palma da mão Pro samba que você me convidou Com que roupa que eu vou Pro samba que você me convidou Com que roupa Pro samba que você me convidou Mas eu vou, hein? Viva Noel! Prazer muito grande Prazer muito grande Estar cantando Noel Rosa Nossa turnê maravilhosa Aqui Cantando com um novo formato pra mim Eu que estou no meio da moto A cara há muito tempo Cantando com o piano Cantando com essa banda maravilhosa Faz barulho pra essa banda maravilhosa A gente não vai prazer A gente não vai prazer O que é isso?